Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim, eu sou Gustavo Gói, sejam todos bem-vindos ao canal Falenopsis Mania, amanhecendo por aqui. Tá muito, muito frio, não sei aí onde vocês estão me vendo nesse momento, se tá frio também, né? E essa questão de mudança de temperatura, esse frio repentino, começa a abrir um monte de perguntas na nossa cabeça, né? Porque a gente tem orquídeas, a gente sabe que a gente precisa molhar, e aí vem os questionamentos de como fazer isso, né? Vai fazer isso como se está frio e não vai matar as orquídeas, né? Então a gente vai tentar conversar um pouquinho sobre isso hoje, tá? Ontem eu estava mexendo aqui no meu quintal, eu estou querendo tirar tudo que estava de vazio assim no chão, né? Dar uma arrumada, assim ó, não quero mais vazio assim pelo chão, porque esconde muito inseto, né? Às vezes eu vou olhar ali, tem inseto, tem lagartixa, tem sapo, e eu quero uma visão assim mais limpa do meu jardim. E aí eu coloquei tudo assim ó, fiz esse novo orquidário aqui ó, passei horas trazendo tudo que era de orquídea que não é falenopsis pra cá ó. Fiz esse novo orquidário, coloquei todos os meus vasos de barro aqui em cima, ficou tipo aquelas quitandas que vendem plantas, né? Então tem tudo aqui que não é falenopsis, tá? Todo tipo de oncidium, simbite, tem simbite também, mas todo tipo de oncidium, dendobre, vanda, catacetum, catleias, está tudo aqui misturado, mas arrumado ó, tudo no vazinho ó. Aqui tá tudo no vazinho, todas as denfaus, aqui pega bastante luz, tá? Esse horário não, porque tá amanhecendo, aí tem um muro e não pega aqui, mas ó, as mocaras, o sol vai... Aqui dendobre, vandas, epidêndron, aqui vai florescer tudo, porque aqui tem um sombrite ó, que é bem protegido. Olha essa labiata já florescendo aqui ó. Essa aqui é uma chuv... uma... uma... Sherry baby, também já tá com artezinha ali. Sônia. Então ó, eu tô preenchendo, aqui eu ganho muita planta gente, muita planta, e... que não é falenopsis, né? E aí eu vou colocando aqui, essa tá com espato ó. Colocando aqui, né? Tem bastante espaço pra poder preencher, bastante vaso ó. Eu tirei tudo isso aqui de vaso, eu vou dar um jeito de guardar ou... ou doar pra alguém, né? Que é vasos antigos, que tá só montando aqui no meu quintal, e coisas que eu não uso. E aí, é mais uma obra que a gente faz pra... de limpeza, né? Coloquei esses troncos ó, e fui fazendo esse... Essa arrumação por aqui. Pra deixar tudo arrumadinho. Não dá nem pra ver direito, porque aí fica meio escuro, porque não... O sol não chegou por aqui ainda, mas... Está bem... Está bem arrumado, né? Eu acho. Deixa eu mostrar daqui mais uma vez. Ó. Ficou bonitinho, não ficou gente? Eu acho que sim. Aqui essa bancada vai sair também, porque eu vou arrumar uma mesa melhor pra mim fazer os meus replantes. Vai ficar bem melhor. Olha esse simbídio. Então, gente, voltando à parte aí do cuidado com as orquídeas. O primeiro cuidado que você vai ter que ter, mesmo que você não possa ficar regando as suas plantas todos os dias, porque agora não dá mesmo, tá? Porque está muito frio mesmo. Aqui mesmo onde eu moro, a temperatura essa madrugada chegou a quase 5 graus, né? Então, não dá. Então, o que a gente tem que fazer aqui? Manter uma umidade relativa no ambiente. Porque as orquídeas, elas precisam de umidade relativa no ambiente pra florescer. Não só pra florescer, né? A gente fala florescer porque é frango que a gente quer. Mas pra viverem, tá? Pra sobreviverem. Então, tem que molhar todo o chão, tá? Do seu orquidário. Se você mora em apartamento, se você mora em casa e você não tem como molhar todo o chão, põe um tecido, né? Uma toalha molhada num varal. Se você tem plantas terrestres, molha essas plantas todos os dias, as plantas terrestres. Já as orquídeas, elas vão absorver através dessas raízes aéreas que elas têm, elas vão receber essa umidade relativa no ambiente. Lembrando que eu tô falando de umidade relativa no ambiente porque nessa época de frio, o ar, ele fica mais seco, tá? Então, quando o ar fica mais seco, automaticamente traz mais desidratação pras suas plantas. O seu substrato. Se você já usa um substrato assim, bem drenado, ó, eu molhei essa planta aqui, ó, tá com dois dias e não secou ainda e tá só pedra. Então, as pedras no vaso de plástico, elas juntam umidade, tá? Então, como tá frio e tá só pedra, eu não vou poder regar novamente. Mas eu vou ter que ficar sempre de olho aqui nesses vasos pra ver quando isso aqui vai secar. Provavelmente vai levar uma semana e meia pra secar, tá? E quando secar, aí eu tenho que dar preferência pro horário da manhã pra poder molhar as minhas plantas, tá? Eu vou molhar com mangueira, que é o que eu molho aqui, tá? E você tem um jeito de molhar aí na sua casa. Mas você vai procurar o melhor horário do dia pra você molhar as suas plantas. O melhor, assim, que eu tô falando, é na parte da manhã, tá? Então, você vem na parte da manhã, você molha tudo. Por quê? Porque por mais que esteja frio, vai ter o dia inteiro pra secar. Ou pelo menos pra secar aí, uns 50% escorrer da água que você jogou, né? Pro substrato ficar úmido e não ficar encharcado, tá? Por isso que eu sempre falo. A questão do uso do esfagno, a questão do uso da fibra de coco. Você que mora em região que é mais fria, sempre tem que estar usando isso em pouca quantidade. Porque chega na época fria, você não consegue mais controlar as regas. E aí, esse tipo de substrato, ele não seca e traz prejuízos aí pras suas plantas, tá? Outra coisa, se as suas plantas, aqui no meu caso eu não tenho, ó. Porque aqui eu tenho um muro, aqui tem outro, ali tem outro. Então, o vento que vem, vem desse lado de cá. E não entra muito vento aqui no meu orquidário. Agora, você pode perceber, ó, as plantas, elas nem se movimentam. O que entra aqui é um ar, né? Mas a ventania não entra aqui dentro. Se você tem as suas orquídeas viradas pra o lado, que pega vento, coloca um sombrite na frente, tá? Aqui mesmo na minha casa, ó, nessa parte aqui do orquidário, sempre vem um vento dessa lateral aqui, ó. Então, eu faço tipo uma cortina, ó. Coloco uma cortina aqui, ó. E aí eu tapo essa parte e aí o vento não entra. Mesmo que o sombrite seja todo furadinho, ele barra muito o vento, tá? Tanto ele barra a luminosidade como ele barra o vento. Então, o vento não consegue entrar aqui, ó. Passa um ar fresco, eu consigo sentir a brisa passando aqui. Mas não é uma ventania que possa trazer prejuízo pras minhas plantas, tá? Por favor, não molhem as suas plantas no período da tarde, nem no período da noite, nessa época fria. Onde você tá morando, você cultiva orquídeas, que esfria também, tá? Você vem aí, o dia que as suas plantas estiverem secas, você vai sempre ter que ficar de olho aqui nas suas plantas. O dia que elas estiverem secas, o substrato estiver seco, você vai molhar na parte da manhã até passar essa época fria. A questão da adubação, a adubação ela não muda, tá? Mas se o seu substrato ele não secar, você só vai fazer a adubação o dia que você for regar, tá? Então, tipo assim, você faz aí a adubação uma vez por semana, mas agora na época fria, o seu substrato ele não secou com uma semana, você só vai adubar novamente o dia que você puder regar, tá? E quando você for adubar, você não precisa regar antes pra poder adubar. Em vez de regar, você faz a adubação, tá? Você vai tá entregando aí a água que a sua planta precisa e a adubação. Então, a adubação ela fica um pouco mais espaçada por conta das regras, não porque a sua planta não precisa de adubação, tá? A planta sempre vai precisar de adubação, tanto quando ela tá hibernando, tanto quando for no calor, quando for no frio, ela vai precisar de adubação o ano inteiro porque essas plantas precisam de nutrição, que eu sempre venho falando aqui. Então, o seu vaso está seco, você vem, você ou rega ou você aduba. E aí você vai ficar vendo quanto tempo vai passar pra secar novamente. Se secar com uma semana, então você vai sempre só adubar, você não vai mais ficar só regando, né? Porque você precisa de um espaço aí pra adubação. E o fator essencial que eu tô sempre te falando aqui é manter sempre a umidade. Como eu falei no começo do vídeo, essa época fria, as plantas, elas desidratam por conta do ar também que fica seco, tá? O ar, essa umidade que tem no ar, a época fria, retira essa umidade. Então, você sente que o seu nariz fica um pouco mais ressecado, você sente que a sua pele fica um pouco mais ressecado, que você precisa um pouco mais de hidratação. E isso acontece também com as plantas, tá? Essas gotículas de águas que ficam suspensas no ar, elas ficam diminuídas nessa época fria, tá? O ar fica um pouco mais denso e não consegue, a temperatura do sol não consegue fazer com que criem essas gotículas, que saem essas gotículas da terra, dessa umidade do chão, pra trazer pras suas plantas. Então, o ar fica um pouco mais seco. Então, pra que o ambiente não fique seco por completo, você tem que manter aí uma umidade relativa no ambiente. Molhando o chão, molhando as plantas terrestres, ou colocando um tecido, tá? E sempre de olho nas suas plantas. Não deixe a ventania incidir em cima delas. Se tá muito frio e as suas plantas estão numa varanda, coloque um lençol na frente, tá? Se não tem vidro. E protege as suas meninas nessa época do frio, porque é uma época que pode agredir. Se tiver água parada nas folhas, pode congelar e pode queimar, pra trazer queimaduras. Muitas pessoas relatam também a questão de botões, assim, ó. Quando está, assim, com botões. Se pegar vento, ela descarta esses botões, tá? As florações, se pegarem vento também, murcham mais rápido. Não tem tempo aí de ficarem, assim, meses abertos. Começa, a floração começa a passar. Ó, começa a fazer isso aqui, ó. Começa a passar. Qualquer vento que incidir com mais, com temperatura muito baixa em cima dessas plantas, vai ocasionar isso daqui, ó, tá? Então, uma questão da época do frio, uma questão que a gente tem que ficar sempre de alerta, principalmente quem tem plantas no quintal, quem tem plantas em orquidários abertos, porque a temperatura baixa demais. Isso estimula algumas orquídeas a florescerem, tá? Principalmente as falenópolis, elas emitem muita haste floral nessa época frio, porque já passou aí de uma transição do ano inteiro de temperaturas altas. Então, agora que essa temperatura tá mais baixa, é a época que elas começam a emitir haste floral e algumas outras orquídeas também começam a emitir haste floral, como o cimbídeo emite muito haste floral. É a época do dendobre começar a sair brotinho... Como é que fala? Não é haste floral, né? O dendobre começa a sair aquelas botãozinhas de flores, né? Muita orquídea se beneficia dessa época fria para começar a emitir suas flores, tá? Mas você tem que estar de olho, protegendo, cuidando aí da hidratação delas, cuidando para que o vento não danifique esses botões para que você possa ter floração nas suas plantas, tá bom? É um tempo árduo, mas é um tempo que passa rápido, né? Logo essa temperatura começa a voltar ao normal e essa temperatura é uma temperatura que é necessária também para a evolução das nossas orquídeas, né? As orquídeas precisam dessa mudança de temperatura também para poder florescer e se desenvolver. E aí cabe você passar esses cuidados aí que eu estou passando para vocês, tá? O dia que você puder adubar, aduba. O dia que você puder também passar um defensivo nas folhas, né? Um enxofre, um fungicida, passa, porque é época de cuidar mais ainda dessas plantas, tá bom? Só fica comprometida aí a questão de ficar jogando água toda hora, né? Mas aí você verifica certinho quando o seu substrato está seco para você fazer essas adubações, para você fazer essas regas e já aproveitar e estar molhando as suas plantas sempre no período da manhã para não chegar à noite, porque a noite é tão longa e a noite a temperatura cai ainda mais e aí congelar raízes, né? Queimar folhas e fazer as suas plantas perderem botões, tá bom? Espero que vocês tenham... que esse vídeo tenha trago aí alguma informação boa para vocês, tá? E deixe seus comentários aqui alguma pergunta que você quiser e eu não tiver falado aqui eu te respondo, tá? Quem quiser falar comigo é só me chamar no WhatsApp 3599-210913 e eu estou sempre aqui para tirar as dúvidas de vocês. Deixa seu like, curte, se inscreve, compartilha. Beijo no coração de vocês e até o próximo vídeo. Tchau!